Fala meus amigos, belezura, vocês estão bão ou não bão? Se você não me conhece, eu sou o Johnny, seja bem-vindo ao meu canal, tamo junto, chalebral, é isso aí Vamos pra mais um vídeo, vou tirar esses potes, colocar aqui, entregar na loja, entregar um material que sobrou Deixa eu virar, não vai dar pra virar a cama com essa bosta? Ali é uma massa que sobrou, vou devolver Isso aqui, mesmo você fazendo delivery ou comprando, você pode trazer de volta pra loja, pra Fort Decor E eu vou mostrar pra vocês a nova atualização do Bundy Driver, tem que tomar um muito cuidado Pessoal, tem caminhonete, vai sofrer um pouco agora, que antes a gente tinha que pegar, tirar um print, mandar foto no suporte Pedir pra ter os dois parades, às vezes demorava, então tinha mais tempo, mais oportunidade de quem trabalha com caminhonete Pegar um parade, que só cabe um na caminhonete dele, já não cabe mais e agora vai ter essa nova atualização Vou devolver esses trem e vamos continuar esse vídeo aqui E esse frio tá de loja, menino? Olha lá Já peguei ali quatro, nossa, mas a van ficou podre com esse negócio, hein, meu Tem que dar uma limpar nela depois Já peguei aí, que eu precisei de um balde, mais quatro metais Devolvi aquele material que sobrou, que é muito easy de envolver, é bom demais Se liga só, agora, vou pegar aqui o meu outro celular Vou abrir aqui um videozinho que eu fiz E o meu editor, nosso editor, o editor agora do canal que tá ajudando nós aí Vai colocar na tela esse videozinho que eu tô olhando, vai colocar aqui desse lado aqui E ele vai colocar aqui do lado, abre um espacinho aqui pra ele colocar o Instagram dele Você que tem interesse em edições de vídeo, você que já mora aqui nos Estados Unidos, é criador de conteúdo Me acompanha aí, que aí um cara pra editar os seus vídeos Tá aqui o Instagram do cara Pablex Emílio Escobar é o nome do cara Fechou, ó, o seguinte, olha só Antigamente, a gente pegava as ordens, como eu já falei Não tinha possibilidade de você selecionar os dois partes como eu tô fazendo agora Você seleciona um e consegue selecionar o outro E embaixo já aparece o valor total dos dois partes Você pega um, aparece o valor de um Se pôr os dois, aparece já o valor total dos dois partes Por que eu falei que tem que tomar cuidado? Tem as medidas, como vocês viram anteriormente aí na parte, tá vendo? Mostra aí endereço, mostra onde você vai pegar, onde você vai entregar E quando você abre aí os partes que tem os valores, tudo Tem a medida do pallet Então, dependendo da sua van, por exemplo, em um sprint Então, muito difícil ter um pallet que não cabe aqui Então, você tem que tomar cuidado Se você tiver uma van menor, você vai lá e pega os dois pallets Chega lá e na hora não cabe Algumas lojas ainda te dão um boi e deixam você levar uma, volta e pega a outra Mas isso aí, às vezes você pode acabar atrasando a entrega Sua pontuação vai cair Você vai começar a receber menos ordens E aí você vai achar que o aplicativo é ruim E você vai reclamar e vai falar asneira Mas aí a cagada foi tua Agora, se você prestar Pô, esse pallet cabe na minha van Você já seleciona os dois Já pega os dois e pronto Cai pro abraço, leva E uma corrida aí, ó Seis milhas Você já vai fazer aí metade de um dia dentro de uma obra Vale a pena ou não vale a pena? Aí agora a questão dos caras que trabalham com caminhonete Como eu já falei anteriormente Você vai conseguir, você pega um pallet por vez Os caras agora vão ter que ficar muito mais atentos Antes tinha mais tempo Às vezes você tinha que tirar a print Mandar pro cara Esperar eles responderem Às vezes você já conseguia dois Às vezes você também conseguia dois Porque tinha quatro pallets Cinco pallets Seis pallets menos cliente Aí é beleza Mas normalmente agora Quando tiver ordens aí Que o cliente só tem dois pallets A rapaziada que tem van Principalmente van Que cabem dois pallets Que o comum dos pallets aí é 48 por 48 Essa rapaziada vai arregaçar Vai chegar, já vai pegar os dois E vai cair pro abraço O pessoal que tá com a caminhonete Vai ficar cada vez mais pra trás É aquele negócio Investimento, rentabilidade Se você investe mais Você tem mais oportunidade de ganhar mais Ah não, vou usar minha caminhonete mesmo Pode ser que não Pode ser que eles dêem uma melhorada Tem bastante ordem também Que é um pallet só Muitas, muitas e muitas Que eles façam uma distribuição um pouco Pra quem tem um pallet só Manda pros caras que tem caminhonete Tem dois, manda pros caras que tem van Ou pode ser que não Pode ser que manda pra geral Normalmente também Eles vêem a pontuação Prioriza a pontuação Dos melhores motoristas Tem poucas ordens Ele vai priorizar essas poucas ordens Os melhores motoristas Os piores motoristas vão ficando com o resto Então agora esses caras que tem nota baixa Nota ruim Trabalha de qualquer jeito Não tem um carro Vamos dizer assim Um carro adequado Melhor pra atender a demanda deles Que a gente é Vamos dizer assim A gente é um funcionário A gente tem que atender A necessidade deles Não eles atenderem a nossa Ah não, vou dar a ordem pro cara Porque ele tá de caminhonete Vou deixar um pallet Pelo menos um pallet pra ele Não Se você tem uma caminhonete Tem dois pallets Tem um cara com van Se o cara for mais alto Ele pega os dois pallets E você fica pra trás Antes das vezes Você conseguia pegar um Até o suporte responder Você conseguia o outro Cara da caminhonete Pra conseguir pegar outro O que agora vai ser Bem mais difícil Então rapaziada Você que quer trabalhar com aplicativo De material de construção De carga Tá apertando o cerco Você que não quer comprar uma van Quer usar caminhonete mesmo Quer trabalhar com SUV Com trailer Tem trailer que é grande Cabe dois pallets Tem outros que não Então você que quer segurar Você que tá assim E aí Você que tá ruim meu irmão Tá apertando o cerco hein Vou pôr o celular só Vai dar uma girada na câmera agora Voltou Eu agora vou voltar pra obra Mais um vídeo aí, informação, atualização Quem já tá dentro do aplicativo Já tá sabendo dessas alterações Quem ainda não entrou Tá sabendo agora o que vai ter de novo Porque antes não tinha Muita gente pergunta como é que faz pra pegar dois pallets Eu já ensinei alguma rapaziada Se vale a pena pegar um pallet só Já pega um e garante Tira um print, manda mensagem de suporte e pede o outro Se der, eles vão te dar o outro Se ainda tiver disponível Se não, o outro motorista pode pegar antes Aí já era Agora, se o pallet não vale a pena Tu não pega um Tira print sem pegar nenhum Manda pro suporte Se tiver os dois, é assim que eu faço Se tiver os dois, eu posso fazê-los Se não tiver os dois Eu nem respondo, só falo isso Se tiver os dois, eu posso fazê-los Às vezes, eles falam Ah, eu tenho só um, pode ser Aí você fala Não, eu só quero se for os dois Por causa disso, diabo Porque a minha avó é grande Pra mim compensa se for os dois Pela distância, bababá E é isso E às vezes, eles nem vão falar nada Ah, o outro motorista já pegou um dos pallets Aí, beleza Você deixa pra lá Espera o próximo Às vezes vai chegar mais Às vezes o cliente tem três Tem quatro Tem cinco pallets Então é bem mais fácil Tem que tomar cuidado Porque às vezes eles cagam o pau Tem, o cliente tem três pallets Quatro pallets Mas tudo em horário diferente É o cara te dar um pallet Por exemplo, oito horas da manhã E te dar um pallet de nove horas da manhã E agora no aplicativo Tem aquela negócio Se você carregar Mais de quinze minutos antes do horário Você também é penalizado Como se tivesse pegada atrasada Da mesma forma Então acaba ferrando Aí o que você faz? Você pode fazer o quê? O seguinte E eles não mudam Não mudam Porque eu já tentei mudar Tu pode pegar na loja Se acontecer isso Você pega na loja O seu primeiro parte No horário normal Já mostra pra ele que você tem dois Eles vão carregar Eles não vão recusar carregar pra você Tu vai, faz sua entrega normal dos outros Faz sua correria Chegar lá no lugar Chegou perto do horário Tu põe lá que já entrega um Já inicia o outro Tira a foto também Entrega tudo Que assim dá certo Que eu já fiz dessa forma Cheguei lá, descarreguei um Peguei o outro Tirei foto do Você precisa tirar foto do pallet Carregado Já fui, tirei uma foto do nome Pra não mostrar que já tá carregado Eu tiro foto pegando só o nome e o pallet Não pegando que tá na van E na parte que é pra tirar da van Eu vou mais longe Tiro que ela é carregada Como se eu tivesse pego normal Doem start no aplicativo Lá lá, descarrega Entrego Ninguém vai questionar Fechou? Tamo junto rapaziada É nóis Até o próximo vídeo Fica com Deus Valeu É nóis No próximo vídeo Já teve pedido aí no canal Eu vou falar sobre a corrida que eu peguei Lá na fronteira do México Como é que foi? É complicado Tem que tomar cuidado Mas já dando um alerta aí Quem não tem uma drive lá Esse problema Com esse trenzinho aqui Essa estrelinha Que é um Real ID É bom evitar Pra eles não ficarem questionando muito E querer pesquisar O seu estado migratório E você não sair mais da fronteira Fechou? Mas esse é o assunto Pro próximo vídeo Tamo junto É nóis Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau, tchau.